Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo montinho em plantas para vocês e hoje eu vou falar um pouco como plantar amendoim e plantação de amendoim Bom, a rua amendoim tem três principais grupos de cultivares tem o grupo espanhol, tem o grupo valência e o grupo virgínio Bom, os cultivares do grupo espanhol tem plantas que crescem eretas de colheita precoce com sementes pequenas e claras e que tem a maior quantidade de lipídios suas vagens tem duas sementes os cultivares do grupo valência também tem plantas que crescem eretas de colheita precoce, mas suas sementes são escuras e suas vagens tem de três a cinco sementes e os cultivares do grupo virgínia tem plantas muito ramificadas de crescimento arbustivo ou rasteiro e de colheita tardia apresentam sementes grandes, geralmente com duas sementes por vagem Bom, o clima O amendoim pode ser cultivado em regiões que apresentam temperaturas médias entre 20ºC e 30ºC durante todo o ciclo de cultivo da planta A planta não suporta baixas temperaturas como a chuva prejudica a polinização o ideal é que o clima permaneça seco durante o período de defloração A luminosidade O amendoim necessita de alta luminosidade com luz solar direta pelo menos algumas horas por dia O solo Cultivo de preferência em solo bem drenado leve, solto e fértil e rico em matéria orgânica O pH do solo ideal para o cultivo de amendoim situa-se entre 5.5 e 6.5 A planta pode formar em suas raízes uma associação simbiótica com bactérias conhecidas como ribose Ribose Capazes de fixar o nitrogênio do ar no solo como amônia ou nitrato provendo pelo menos parte do nitrogênio necessário para as plantas A irrigação Irrigue de forma a manter o solo sempre úmido sem que fique encharcado Durante a floração reduza ou suspenda a irrigação para não prejudicar a polinização O plantio As sementes geralmente são plantadas direto no local definitivo As sementes também podem ser plantadas em pequenos vasos ou copinhos de papel jornal com 10 cm de altura As mudas são transplantadas quando tem de 10 a 15 cm de altura O espaçamento recomendado é de 15 a 30 cm entre as plantas e de 60 a 80 cm entre as linhas de plantio O amendoim pode ser cultivado em vasos e outros containers mas esses devem ter um diâmetro mínimo de 50 cm E os tratos culturais Mantém a plantação livre de plantas invasoras que competem o amendoim por recursos e nutrientes Para os cultivares que crescem eretos, grupo espanhol e valência amontoem e terra junto as plantas antes da floração ou assim que surgirem as primeiras flores Isto facilita a chegada do ovário da flor ao solo e melhora a produtividade A colheita A colheita das vagens pode ser feita de 100 dias a quase 6 meses após a semeadura variando conforme o cultivar da planta e as condições de cultivo A colheita do amendoim é realizada quando as folhas das plantas estão amareladas Retire algumas vagens da terra e verifique se a parte interna da vagem apresenta veios mais escuros o que indica que estão maduras e prontas para a colheita As plantas são arrancadas do solo e deixadas em local protegido de chuva e umidade com as raízes e vagens expostas para a secagem por 1 ou 2 semanas Se a colheita for atrasada ao arrancar a planta as vagens podem se destacar da planta e ficar no solo Após a secagem as vagens se soltam da planta facilmente e podem ser recolhidas e armazenadas em local fresco e seco por vários meses ou os amendoins podem ser retirados e utilizados Bom, o vídeo Mundo Implantes fica por aqui quem gostou deixe seu joinha compartilhe o vídeo inscreva-se no canal e até mais pessoal 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 e até mais pessoal